Ela desvende os sabores, revela a textura e a temperatura do que chega através da boca. Com a ajuda dos lábios, produz sons, forma palavras. Se você nunca tinha parado para pensar na importância da sua língua, vai ter a oportunidade de conhecer muita coisa sobre ela no programa de hoje. Nós vamos falar das principais doenças que afetam esse órgão e dos problemas de saúde que podem ser descobertos a partir da observação da língua. E você ainda vai aprender a cuidar bem dela, mantendo a higiene e evitando práticas que possam irritar ou machucar a região. Para falar sobre a língua, convidamos o João Moreira. Ele é professor e chefe do setor de otorrinolaringologia da Fiocruz. Tudo bem, João? Tudo bem. Como vai? Tudo bem, Marcela. João, vamos falar sobre a língua então, né? Vamos. Esse órgão. Muita gente não sabe que é um órgão. Muita gente também não se dá conta da importância dele. Vamos começar falando da anatomia. Ela é composta de músculos, ela é composta de vasos sanguíneos, vasos linfáticos, nervos e uma mucosa comum e uma mucosa especializada. Quer dizer, isso tudo que você falou dá essa elasticidade para ela, né? Ela vira para um lado, vira para o outro. Ajuda a gente na fala? Na fala, na deglutição, na fonação, na linguagem, nossa linguagem e determinados sons. Tudo isso depende realmente da nossa língua. E outra coisa também que é maravilhosa na vida que é o paladar, né? Que sabor teria a vida se não fosse a língua? Aí é a mucosa especial, né? Inclusive que nós possuímos uma divisória dentro dessa língua na parte justamente da angustação, tá? E que está ligada diretamente à alfação. Na verdade, são os únicos dois sentidos especiais, alfação e angustação, e que dependem de substâncias químicas. Quer dizer, você precisa de algo externo para que você esteja exercitando ele, né? Para que você esteja fazendo valer esse sentido. É, e um está ligado ao outro. Parece que não, mas a fisiologia da alfação e da angustação, elas estão integradas. E quais são os sabores que nós, seres humanos, conseguimos detectar? É interessante. Ela tem a capacidade de selecionar, por exemplo, vamos supor, o doce ou o salgado. Com a ponta da língua. Se você tocar, você já consegue selecionar o doce ou o salgado. Nas partes laterais da língua, o azedo. Tá? E na parte central da língua, principalmente, o amargo. Quer dizer, para a digestão, né? A tela também é importante. Sim, sim. Não tenho dúvida nenhuma. Ela ajuda na movimentação desse alimento, é isso? Misturar, por exemplo, os elementos digestivos com o nosso alimento. A língua é fundamental, sim. E fundamental também, como a gente já falou, para a fala, né, João? Por isso que eu quero trazer aqui, para participar também desse programa, através do nosso vídeo, uma fonoaudióloga, que vai falar um pouquinho, então, sobre essa questão da língua para a fala. Vamos ver. A língua, ela faz parte, né, constitui um dos órgãos que faz parte do sistema articulatório. Pois ela vai, justamente, fazer o bloqueio do ar, né, e vai, com isso, produzir o som das consoantes. E, dependendo, então, de onde a língua toca na cavidade bucal, a gente produz um determinado som. Uma criança pode não produzir esse som ou trocar por um outro. Nós chamamos, então, que essa criança tem um desvio fonológico. E isso pode ser decorrente de várias coisas. Por exemplo, uma criança que ela é respiradora oral, uma respiradora bucal, por alguma questão, vamos supor, ela tem um aumento, né, das amígdalas, alguma coisa assim, e aí ela respira mais pela boca, isso pode causar um rebaixamento da mobilidade da língua, do tônus da língua. Então, ela pode vir a ter, também, um problema de fala. É muito comum vir com uma queixa que a criança tem um freio curto, né, que é uma partezinha embaixo da língua, que ajuda na mobilidade da língua. E quais são as crianças que vêm com problema na fala, em queixa de problema na fala, as mães acham que é por conta disso. Mas, não necessariamente, um freio curto, uma língua presa, causa um problema de fala. Então, a gente tem que avaliar bem, né, para saber qual é a conduta. Ou, então, uma criança pode ter essa alteração nos movimentos da língua por uma questão neurológica também. Porque, para a língua também fazer esses movimentos e ter sensibilidade, ela tem toda uma questão de uma inervação, que vem do sistema nervoso central. E até para falar, né, se a gente tem algum problema na língua, fica difícil também. Você falou da glossite, né, que são um conjunto de doenças que acometem a língua. Olha, se tiver um máfto, um cortezinho, já é tão complicado fazer esses sons, né, João? Sim. E, afinal de hoje, eu gostei do que ela falou, porque é muito comum no consultório, a mãe chegar e dizer, então, meu filho não fala direito porque ele tem o freio preso. Isso não é verdade. É o que ela falou aí. Eu tenho observado, às vezes, determinado tipo de freio, às vezes prejudico porque eles são muito curtos mesmo, ao ponto que a criança ou o adulto não consegue botar a língua para fora. Ou seja, dá a língua. Fala, dá a língua. E aí, por isso, fica difícil fazer os outros sons também, né? Às vezes, determinados sons. Determinados sons. E, nesse caso, tem que ser, essa criança, essa pessoa tem que ser encaminhada para o fonoaudiólogo para fazer um tipo de tratamento? Não. No caso, aí tem que ser o otorrino. Mas a correção, ela é cirúrgica? Cirúrgica. Ah, sim. Então, tem que fazer uma cirurgia para poder melhorar essa questão do freio. Exatamente. Melhorar o freio. Aí, o otorrino tem que fazer uma avaliação e ele vai saber se há necessidade ou não de mexer no freio. Eu recebo muitos casos e muitos orientam a mãe que não há necessidade. De crianças, às vezes, tem um distúrbio na fala, mas não é proveniente justamente da questão do freio lingual. Certo. Tem que investigar. É que eu falei nisso, uma das funções, o som. Você vê ela gostando aí, bem interessante. Isso aí. Que muitos sons dependem da língua, a posição que você coloca a língua. Certo. Isso é uma coisa muito clara. Nas paralisias, lesão neural, por exemplo, da língua, às vezes você tem a paralisia só de um lado, que pode ser a paralisia ou a paresia, que a paresia é só a diminuição do movimento. A paralisia é quando ela para mesmo totalmente. Como a língua recebe a inervação independente, isso é muito importante, do lado direito e do lado esquerdo, você pode ter uma paresia ou uma paralisia, quer dizer, que a paresia é só perda parcial do movimento, de um lado ou dos dois lados, se tiver do outro lado, pior ainda. E aí como é que isso afeta a língua? Automaticamente afeta o movimento e você vai afetar a linguagem, vai afetar a palavra, vai afetar o som. Por isso que fica também complicado, também por isso fica complicado falar, né, emitir algum tipo de som. Aí sim, aí sim. E isso a gente constantemente encontra, às vezes, o problema de tumores, vírus, viroses, e vai por aí afora, em algumas doenças que podem causar realmente uma alteração. Porque os nervos, a gente esquece que eles podem alterar o seu funcionamento por tração, por pressão, não é? Tudo isso. E por outros tipos de doenças, as infecções. Claro, e como a língua é enervada, isso também vai estar afetando esse órgão. A flora está com a neurite, justamente a inflamação de um nervo. E, João, deixa eu te perguntar uma coisa. Tem gente que sofre muito com alguns probleminhas que acontecem mais ali nessa região da língua mesmo, né? Por exemplo, as aftas. Como é que são muito dolorosas, atrapalham na hora de falar, geram um grande incômodo. Por que elas aparecem e como que a gente faz para se livrar delas? Tem como acelerar esse processo? Tem. As causas... Primeiro, como é que elas aparecem? Foi interessante. Nós fizemos um estudo aqui na Fiocruz, só sobre essas doenças, justamente, da cavidade oral. E especificamente da língua, por quê? Nós observamos que era comum o doente chegar com a língua vermelha, inflamada, dolorida, queimando e não saber a causa. Então, nós fizemos um estudo de uns 10 anos aqui, mais ou menos. Eu, com o professor Luiz Carlos Moreira... Aqui na Fiocruz. Na Fiocruz. E nós chegamos à conclusão de que a causa principal de tudo isso são os alimentos, são as substâncias que você coloca na boca, a pasta dental, não é? E os alimentos, principalmente. Nós temos algum caso, assim, alguns casos interessantes. Eu vou contar uns dois que nos chamaram a atenção. Um era um paciente que vendia fruta e ele tinha um... Vendia fruta? Então, ele tinha mania de, lógico, experimentar as frutas, comer fruta, porque era o alimento dele principal, devido ao tempo que ele ficava 12 horas trabalhando lá na feira. E então, nós descobrimos que um caso era melancia. A melancia, ela prejudica? Melancia. Todos os tipos de alimentos. Tanto que eu vou deixar bem claro aqui para o pessoal, para todo mundo, seja leigo e não leigo, que é importante fazer a chamada mapa diário do alérgico. Mas calma aí, deixa eu entender. A melancia, ela pode, então, causar uma irritação na língua para quem tiver algum tipo de alergia? É isso? Eu não entendi. A melancia, ela não tem química na melancia. Todos os nossos alimentos têm química. Então, essa química, ela irrita a cauda de alérgico por um processo alérgico. Entendi. Ou simplesmente irritativo. Isso no caso da melancia. Da melancia, qualquer fruta. Todas as frutas podem causar algum tipo de processo alérgico? Sim, sim, exato. E como é que a gente faz? Mas por que que em algumas pessoas isso realmente vai adiante, gerando máfto ou alguma coisa do tipo? Exatamente. Porque isso varia de ser humano para ser humano. Eu tive o caso de uma menina, até médica, que veio do Espírito Santo, se cuidar com mim, foi minha ex-aluna. Banana d'água. Banana d'água. Ela comia todo dia na vitamina. E ela tinha realmente problema de glucite permanente. Essa menina sofria. Então, vamos deixar aqui, a gente está chegando ao finalzinho do bloco. Deixa um recado. Como é que é? A pessoa, então, tem que descobrir qual tipo de alimento está causando essa afta nela, né? Enfim, essa irritação na língua. É, por quê, Marcelo? Olha, vamos lembrar o seguinte. O que causa alergia? Tudo. 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 E o quê? Qual o tratamento? Nenhum. A não ser que você retire... Isso é muito dramático. É, mas é verdade. O que você precisa é retirar o elemento que causa alergia. E primeiro tem que descobrir. E como é que você descobre? Fazendo o mapa de área do alérgico. Que é uma ideia nossa. Você pega uma coisa simples, você vai, compra um caderno, e todo dia você anota o que você comeu, o horário, o que aconteceu. Agora, tem alguns que causam mais, né? Por exemplo, o abacaxi. Sim. Algumas frutas, realmente, elas são piores do que as outras. Por serem mais ácidas? Mais ácidas. E aí, quem tem, de repente, um histórico de ter mais aftas, mais irritação... O abacaxi tem que cortar. Marcelo, isso não é bem verdade? Eu explico sempre o seguinte. O limão é altamente ácido. E por que o abacaxi causa mais problema do que o limão? Por quê? Justamente por isso. É a química. Enfim, especificidade desse alimento. Exatamente. Tá certo. É a compulsão química desse alimento. Tá certo. João, a gente volta a falar sobre a língua, esse importante órgão, mais no próximo bloco. Não sai daí que a gente volta já. O Ligado em Saúde está de volta. Hoje estamos conversando sobre a língua. Meu convidado é o otorrinolaringologista da Fiocruz, João Moreira. E também professor. Né, João? João, você falou um pouco sobre os alimentos e a gente focou muito na afta. Mas tem outros probleminhas que acontecem na língua, né? Como o estomatite, o sapinho. Enfim, tem suas especificidades aí. Se a gente for entrar em cada um deles, não vai dar tempo. Mas, de uma forma geral, tem como a gente prevenir esses problemas? Enfim, promover uma boa saúde da nossa boca, uma boa higiene da nossa boca? Sim. Nós sabemos que uma das coisas que nós precisamos fazer na boca é limpar, a limpeza. E a limpeza pode ser feita com uma escova macia ou com o próprio gás enrolado no dedo, no caso das crianças. E usar sempre o bicarbonato. Eu vou deixar aqui a forma, que é coisa muito fácil. Você pega uma colher de sopa de bicarbonato e dissolve um litro d'água mineral sem gás ou filtrada, fervida e filtrada, não é? E você guarda na geladeira. E você utiliza essa água bicarbonatada, que ela é o melhor antisséptico oral que existe. Mas utiliza o quê? Após a escovação, duas vezes ao dia? Eu costumo sempre dizer, após a cada alimentação. Não é a cada refeição. Então, mais ainda. Sim, a cada alimentação. Ou seja, usar o máximo que você puder, sempre que possível. Porque muita gente não está em casa, o defeito não consegue. Porque o bicarbonato, ele muda o pH, ou seja, se é ácido, ele passa a ser mais básico e evita o crescimento, justamente, de elementos nocivos, a cavidade oral e a língua. Ele entraria no lugar desses enxaguantes bucal que existem hoje em dia? Sim, sim. Eu costumo sempre dizer outra coisa. Isso foi bom o que você falou, Marcelo. Pelo seguinte, esses antissépticos, ou seja, elementos de limpeza da cavidade oral e da língua, em geral, eles usam álcool. Tanto que hoje a gente tirava, porque nós sabemos que o álcool é um elemento irritativo da língua, muito irritativo. A prova é o exemplo do câncer de língua, câncer de boca, que ele é clássico de quem? Dos indivíduos que fumam e bebem. Certo. E vamos deixar claro, então, que o bicarbonato, ele serve para bochechar, né? Não é para engolir, é apenas para lavar. Não, se engolir, não tem problema. Também não é prejudicial. Não, não vai causar danos, não. Mas ele é para bochechar após a alimentação. Bocheche, gargarejo, depois pode crespir. Por quanto tempo a gente deve mantê-lo na boca? Pode ser por um minuto, dois minutos, no máximo, suficiente para você fazer uma limpeza. E se a gente estiver com uma afta, com alguma doença, algum probleminha na boca, como um sapinho, enfim, isso também ajuda a curar? É. Não tem a soma de dúvida, porque você limpa o sapinho, nada mais é do que o fungo. É a cândida, que é tão comum no nosso meio. Ela vive propriamente, normalmente, na cavidade oral. E que, por motivo de, às vezes, de baixa de defesa, a nossa defesa baixou, por estresse, ou por outros motivos, por uso de alguns medicamentos. E aí aquilo aparece. Ela cresce. Outro problema também, João, assim, muitas vezes é um tratamento dentário mal sucedido, né? Ou o uso de alguma coisa, um aparelho dentário, ou então uma dentadura, isso também pode causar cortes na língua. Sim, inclusive, se for contínuo, aquilo perdurar, por exemplo, machucando a língua, para levar o câncer. Então tem que ficar atento, né? Sim, é muito comum. É muito comum nós encontrarmos, por exemplo, lesões, realmente na cavidade oral, especificamente na língua, porque a língua está colocada, como eu disse para você, dentro daquela caixa formada pelos nossos dentes. E o contato é direto. Tanto que, se você observar, muita gente tem a marca dos dentes na língua. Mas a língua tem que estar ali confortavelmente pousada, ali, sem que nada esteja arranhando, irritando ou machucando ela. Ou machucando, uma pessoa que tem mania de, às vezes, sem querer, às vezes, até para o estresse, por algum motivo, morder a língua. É um trauma. Tudo chega através da boca, né? Toda a nossa alimentação. E a boca é um lugar onde tem muita bactéria. Elas estão ali proliferando, estão habitando essa região. E aí, tem gente ainda por cima, né? Além disso tudo que a gente está falando, que muitas vezes são questões, né? Um aparelho, alguma coisa que esteja machucando, né? Não é nem a pessoa que provocou. Agora, tem gente que provoca isso, colocando, por exemplo, pírcings na língua. Esses brincos que, hoje em dia, as pessoas colocam na língua. Qual a sua opinião, João, sobre isso? Eu, Marcela, eu aconselho, inclusive, ninguém a usar. Ah, porque eu tenho casos de necrose, ou seja, apodrecimento da língua pelo uso de pírcings. Porque é um corpo estranho. E fica um buraco, né? Fica um buraco e o trauma contínuo. A pessoa, você fazer a sua alimentação e tudo com pírcings na boca, não precisa ir na língua. E pelo fato dela ser enervada, isso também prejudica? Também de irrigada, a irrigação. E o trauma, o pior de tudo isso, é o trauma contínuo, por exemplo, do alimento, que aquilo é o quê? É uma peça de ferro, de aço. Isso. E alguma é tal. E, João, a língua pode indicar também, muitas vezes, a nossa condição de saúde. A gente tem o depoimento aqui de uma terapeuta em medicina indiana e chinesa que vai falar um pouco sobre isso. Vamos ver? Vamos. A língua é considerada o órgão que a gente vê mais próximo do sistema digestivo. Através da língua, nós podemos ver como está o estômago, o fígado, o intestino. Nós não podemos olhar para o estômago de alguém ou o intestino de alguém, mas nós podemos olhar para a língua e ter a noção de como estão esses órgãos. normalmente, as pessoas têm o quê na língua? Saburra. O tipo da saburra, a cor da língua, vai nos dizer como estão esses órgãos tão importantes para tudo no ser humano, inclusive a assimilação dos nutrientes. Por exemplo, uma língua com saburra branca e grossa. Normalmente, essa pessoa vai apresentar rinite, ela pode apresentar rinite, ela pode apresentar sinusite, ela pode apresentar edemas nas pernas, por exemplo, nos tornozelos. Uma saburra alaranjada, ou até quase vermelha, indica o quê? Indica que a pessoa tem acidez, azia. Um outro sintoma que nós vemos na língua é uma língua seca. Uma língua seca e áspera, com uma saburra fina, que pode ter várias colorações, até mesmo escura, cinza, quase preta. Isso significa o quê? Que o intestino grosso está tomado de toxinas. Normalmente, essa pessoa vai se queixar de gases, excesso de gases, flatulência. Ela vai se queixar de gases, ela vai se queixar de secura noturna, secura no palato. Então, quando nós vemos na língua uma situação decorrente de uma coisa que a gente chama de toxinas, significa que naquele meridiano, aquele fluxo energético, está interrompido ou diferenciado. O que é diferenciado? Pode estar rápido, demais, pode estar lento. Tem uma interrupção. Tem um desequilíbrio nascendo ali naquele meridiano. Por isso a língua é tão importante para nós. Quer dizer, uma abordagem da medicina oriental e tendo como base a observação desse importante órgão, né, João? Agora, na medicina ocidental também, a gente lembra aí no passado, tinha muita coisa de quando ia para o médico, mostra a língua. Tem a ver com isso? Não, olha, na verdade, a língua, quando ela, existem algumas doenças que nos chamam a atenção. Por exemplo, se aquela língua avermelhada, permanente, vamos observar se esse paciente não é diabético. Agora, uma coisa que nos chama a atenção, que a Ana falou aí, que eu acho de inteira importância, que é quando a língua fica lisa. Língua lisa? Lisa. Então, você pode prestar atenção que todo dia que está com a língua lisa, uma das coisas, ele perdeu propriamente o paladar. Por quê? Para que nós preservamos, por exemplo, o sabor dos alimentos, nós vamos depender de uma série de pessoas, porque a língua é rugosa, não é? Isso. Áspera. Não é? Exatamente. São umas salienciazinhas em que são elas que captam, por exemplo, o sabor dos alimentos e mandam a informação ao sistema nervoso central. Mas o que pode fazer com que esse indivíduo fique com a língua lisa? Lisa. Algumas doenças, uso de medicamentos, tá? Isso vai até alterar a forma como ele percebe o sabor dos alimentos, né? Sim, sim. Que, inclusive, hoje existe teste para isso. Aqui na Fiocruz mesmo, eu faço, rotineiramente, os pacientes, quando eles perdem o paladar, eu faço um teste com eles para saber realmente se ele teve uma perda total ou parcial, ou se ele teve, por exemplo, um distúrbio, uma alteração na capacidade de detectar. Vamos supor, eu boto café para ele experimentar, ou boto, por exemplo, açúcar, e ele me diz que aquilo ali é sal, ou que é amargo. Tem alguma coisa errada, né? Alguma coisa errada. E tem como reverter isso? Tem como recuperar esse paladar original? Às vezes tem, dependendo da causa. Porque eu sempre digo o seguinte, se você não descobre a causa da doença, você não pode tratar a doença. Porque, às vezes, uma simples gripe, você perde o olfato e perde a digestação. Porque uma coisa está ligada à outra. Agora, eu te interrompi anteriormente, você estava falando sobre a língua do diabético. Ela é vermelha, é isso? É, ela fica vermelha e, às vezes, ela fica lisa também. Uma coisa que me chama a atenção muito. Então, se perdurar aquilo ali, ou seja, estiver batido, é bom investigar. Está certo, João. Outra coisa que me chama a atenção muito é a língua pilosa, ou seja, como se fosse pelos. Hoje, também, quando existe a persistência, investigar isso. Então, deixa um recado final, João. Fica à vontade. Não, só alertar a todo mundo que a língua, realmente, nós precisamos tomar todos os cuidados, devido a sua importância na vida de seres humanos, nos meios de comunicação, porque a nossa linguagem é o meio de... Aqui, nós estamos fazendo uma comunicação entre os outros, uma linguagem entre os outros. Então, a deglutição, os alimentos, sabor, descobrir o sabor dos alimentos, é altamente... Imagine a pessoa comer sem sentir sabor. É, acaba com a graça da vida. Acaba com a graça da vida. Está certo, João. Obrigada pelas suas orientações, pela sua presença aqui hoje no Ligado em Saúde. E se você quiser sugerir nosso próximo tema, escreve aqui para a gente, para o ligado.canalsaude.fiocruz.br Você também pode ligar para o 0800 701 8122. Acesse também nosso site, canalsaude.fiocruz.br, para conhecer toda a nossa programação. Eu te espero no próximo Ligado em Saúde. Até lá. Ligado em Saúde. Ligado em Saúde.